Olá a todos. Bem vindos a mais um vídeo. Estou a participar na primeira prova do CPK de 2022. As condições de vento não são as melhores. Avistei um bando de gaivinas a mergulhar. O primeiro peixe. Uma baila. Um bando de pássaros a voar em círculo e o mergulhar a alimentarem-se. Pequenos peixes assinalam quase sempre a presença de predadores. Já fizemos em círculo. Mas estivemos se trope a polемонia. Um bando de gaiva a flexibilidade. É o primeiro peixe. É o primeiro peixe. O primeiro peixe. É o primeiro peixe. É o primeiro peixe. Vamos lá. 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 Vamos lá.